mas geralmente é um filtro de segunda ordem que já é mais do que suficiente para atenuar o ruído presente nos dados tipos de filtro aonde que eu vou encontrá-los na análise biomecânica então vamos lá, análise cinemática qual que é o filtro clássico que a gente encontra na análise biomecânica da cinemática do movimento da sabate então componentes de alta frequência eu quero excluir e deixar os componentes abaixo da frequência de corte beleza? isso é um filtro de passa-baixo filtro de passa-alto a plataforma de força os estudos envolvendo plataforma de força utilizamos filtros passa-baixo ou passa-alto? quando eu vou descrever lá no meu estudo é quando eu estou lendo os trabalhos se eu utilizou com o tipo de filtro o Matias se o seu dado tipo de fotografia passa-baixo 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 se fosse um salto eu queria essa salto passa-baixo qual que era a frequência lá do impacto na corrida? a corrida é um tipo de salto não é? eu estou caindo eu tenho salto nesse momento qual que era a frequência que a gente fez o PSP a gente não lembra lá do impacto? falei se ela ficou na ordem de quanto? cinco slides atrás vamos lá dez dez então mantém a frequência mais baixa elimina-se com o panache de frequência cuida a rede elétrica vocês tem esse problema aqui? tem aterramento no laboratório? tenho problema tem? tem aterramento que eu estou fazendo o índice de elétrica qual que é a frequência? 60 60 eu quero ensinar o sinal de jeitinho qual que eu vou utilizar? isso é A, D, C, D pergunta 33 da prova de 60 muito bom vou falar de cada um deles passa a marcha então cinemática e análise de dados da plataforma geralmente o mais utilizado não estou preocupado com o nome do filtro ainda se é MediasMog se é Chibshev se é Butterworth se é um filtro analógico mas geralmente cortamos as frequências os componentes de alta frequência beleza passar a aula ao invés passar as frequências mais altas e cortar as frequências mais baixas e a frequência de forte passa a banda isso é bom é a etnografia boa então quem trabalha quem vai fazer estudos envolvendo a etnografia tem que ficar dentro a esse tipo de filtro vou colocar uma frequência de banda aqui entre 200 e 500 vezes então aqui dentro eu coleto tudo abaixo de 200 é rejeito acima de 500 é rejeito eu não quero só quero nessa faixa eu uso o filtro massa banda tudo bem e voltando para o ruído da rede elétrica que é o último notch eu não quero aquela frequência específica que está ainda de 50 e 60 regras então vou retirar só esse componente de frequência a de faça alta a gente utiliza a de faça abaixo e a de cinemática plataforma a de faça banda a de faça alta a de faça alta antigamente a análise eletro-meográfica isso é legal você encontra em alguns estudos ainda tá bem menos hoje mas o pessoal fazia uma coisa que era assim pegava o sinal eletro-meográfico aplicava dois pontos ao invés de fazer um único filtro chamado faça banda eu vim aqui fazia um faça baixa ah faça baixa de tantos séries e depois aplicava o faça alta eles entendiam né os pesquisadores que faziam estudos assim que estavam fazendo essa operação que vem entre aspas tá ah vou aplicar primeiro o filtro-passa baixa depois o filtro-passa vamos lá né o filtro-passa baixa o filtro-passa é como se estivesse fazendo um passabando em duas etapas não faça isso pelo amor de Deus never tá toda vez que você aplica um processo de filtragem um sinal você insere uma defasagem a gente vai ver isso lá no bateu eu falei da quarta ordem né quando você abrir um filtro ele vai fazer esse equipe de sinal esse sinal tá daqui faz a equipe de sinal aí tem um comando lindo no bateu lá né Carlos filtro-filt o nome é bonito filtro-filt você pode usar só o filtro se você fizer só o filtro lá no bateu ele vai pegar esse sinal fazer isso aí se você faz o comando vou mostrar filtro-filtro ele volta no sinal tá então eu faço filtro-filtro de segunda ordem porque ele vai fazer isso no sinal depois ao reaplicar esse filtro ele vai retornar no sinal sem defasagem eu vou ter um filtro de quarta ordem tá André essa parte que eu pra implementar o filtro é muito importante né pra é como se no momento que ele removesse o ruído ele também mudasse um pouco a distribuição do sinal pensando no eixo x então ele pode fazer a curva ficar mais compactada ou menos compactada pra tentar ajustar né a curva pra evitar e aí com isso um evento que tava num valor de tempo x ele pode ficar deslocado aí acaba afetando aí se vocês forem usar por exemplo uma situação em que vocês olham a eletromiografia um valor e tão vendo uma referência de tempo que aconteceu antes ou aconteceu depois ou uma atrasa eletromecânica ou algo assim o filtro pode mudar totalmente o resultado se ele não tiver escorrido essa correção isso perfeito para os curiosos de plantão né professor ok já entendi o que é a função do filtro né os diferentes tipos de filtros passa marcha passa banda note como é que eu implemento como disse o que disse ele agora tem um batilab lá no laboratório e eu queria implementar um filtro com o dado que eu coletei vão aprender o principal né que é utilizado na literatura que é o plantel com comandos no batilab para poder filtrar o seu sinal não é difícil não precisa aprender a utilizar fazer um filtro negativo não 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 precisa é eu sei não vou implementar não vamos lá galera comando do matilab você vai escrever lá assim olha a dificuldade tá alguém já trabalhou com matilab pode levantar a mão para saber quem tiver no online pode fazer um join o tempo não é tanto faz, qualquer software ok dá pra poder ir ao Carlos no seu mini curso de Match Live ah, então pronto pergunta 35 da prova prática gente, vocês vão escrever assim é ok, você ficou no Match Live entrou lá no último comando pra quem já fez o curso eu tô sempre eu tô sempre matilado aqui aí ele vai mostrar quais são os parâmetros de entrada desse filtro, o que você precisa definir pra criar o filtro o que você precisa definir pra criar o filtro muito difícil sempre olha no filtro que você precisa usar a literatura dois frequência de cortes aí de novo vou ter os valores baseados na literatura na minha pergunta né feito isso olha a dificuldade pra implementar um filtro de pasta baixa no Match Lab muito difícil né gente vamos lá linha a linha tá quem não me trabalhou no Match Lab só levantar a mão depois ele brinca lá se tiver o Match Lab disponível aí no laboratório você vai ter a tela logo no âmbito de comando né você vai inserir esses comandos tá bom especificar a ordem do filtro eu coloco lá m igual a 4 frequência de corte eu vou me ajudar aqui agora ele pegou a frequência lá do sinal dividiu por 2 e obviamente que ele tá fazendo a conta a partir do próprio sinal tá então se eu já tenho informação André eu já sei usar a análise cinemática que eu vou colocar aqui em 10x eu vou simplesmente escrever lá assim no pronto de comando do Match Lab tá por exemplo fc frequência de corte fc igual a 10 se for o rex não contabilismo então ele já vai entender que essa variável que eu criei lá no ambiente do Match Lab fc no A10 é minha frequência de corte e ele vai entender também que o m do A4 é a ordem do filtro eu posso escrever isso lá André tá vendo esse comando aqui do percentual toda vez que eu tenho um comentário lá no antelado eu coloco percentual então esse aqui foi o comando com o ponto e vírgula tá e aqui o comentário na frente tudo o que eu fiz aqui ah eu criei a ordem do filtro pronto a seguidor aqui frequência de corte pra você lembrar que há dois anos o Will tava mexendo naquela rotina guardei a rotina o que que eu fiz aqui mesmo tá totalmente respeitado aí que eu tô criando o filtro vou determinar os coeficientes desse filtro P e A vou colocar um pochete coloco o comando de igual vem o button ele vai chamar a função para ter o ovo ele parênteses que eu preciso mesmo ordem e frequência de corte então se esse filtro ele vai calcular para mim os coeficientes do filtro D e A certo? pronto aqui eu criei o que que tá faltando é o dado que eu coletei e filtrar meu dado primeiro eu criei o filtro agora eu venho com o dado e filtro desse dado aí só tem que lembrar que tem que ter dito qual é a frequência se eu não especificar quem que é o freq obviamente que ele vai dar então previamente aqui quando eu definir a ordem do filtro a frequência de corte eu coloco a frequência de sinal a frequência de sinal é 100 Hz pronto tá tudo especificado agora para o meu de lado achou os coeficientes última linha de comando data é o meu dado final que vai ser o dado final o belo comando filtro filtro que eu já sei que se eu fizer só um filtro ele vai criar defasagem isso leva aos problemas que o Felipe contou aqui então faço filtro e aqui dentro do parênteses eu coloco o B e o A que são os coeficientes do filtro então B e o A vírgula do meu dado original que eu coletei lá por exemplo uma curva de ângulo tudo bem é parênteses contra vírgula aí só selecionar dá o famoso play muito difícil também tem um play igual uma espada assim é sempre a única do play o Pedro que estamos acompanhando aqui ele comentou que o que que a frequência de corte ali tá com a operação de divisão não deveria ser somente os cinco regras aqui ele fez uma pontinha na verdade pra achar o próprio sinal nesse exemplo aqui se ele tivesse lendo o próprio sinal pra poder determinar a frequência isso que a frequência normalizada sim mas não muda se você usar ali em 15hz também não vai mudar tá beleza entendido a lógica de construção do filtro podemos colocar na questão da prova de ser sinal reflete e saindo do sinal né pensa gente tô brincando aqui como é que eu aprendi essa questão de utilizar diferentes ordens de filtro de frequência e ver o impacto disso do sinal eu tava fazendo um mestrado não iniciação científica laboratório de biomecânico tava cursando física deixa aqui 1999 cheguei lá no laboratório de biomecânico no meio da minha graduação em física aí vi lá tava aprendendo na parte teórica em relação às coisas eu falei quero ver o negócio acontecer na prática fiz uma análise lá de sal certo na plataforma de força e peguei esse filtro de se simplificar ah se eu mudar a ordem o que vai acontecendo com o pico de força então divirtam-se vocês têm os instrumentos vocês têm o mativário pega um dia e fala vou fazer um ensaio vou pegar uma pêntura tem que pensar na questão de impacto por exemplo o que acontece é alterar a ordem ah não vou deixar a ordem fixa aqui e vou mudar a frequência de bote para colocar em prática aquilo que o André mostrou para a gente na teleminais vou pegar um filtro passa baixo um filtro passa branco o que vai mudar o sinal é a parte importante de brincar um pouquinho para ter essa sensibilidade ficar só aqui na teoria ah tá beleza eu leio mas como nunca fiz então é simples esse efeito não é difícil certo alguma observação Carlos para complementar nessa parte aqui uma coisa que você queira não acho que falta muito a paciência de tíos simples o choro do queijo dos parâmetros e às vezes relembrar que fica bom com o passado para a paciência de tíos simples sempre sempre ok contendo sempre temos tempo aí ok olha que dificuldade imagino que eu tenho um sinal de eletroografia agora então vou pensar aqui depois eu falo do problema alguém já trabalhou com a dinâmica inversa na análise das não ainda eu vou apontar uma dificuldade que a gente tem vamos pegar o sinal de eletroografia tá RG questão que agora que se coloca né eu vou fazer aqui o traje no sinal de eletroografia bruto ou antes eu deveria fazer o que a gente chama de pré-processamento de sinal que tipo de pré-processamento seria mais indicado ou mais utilizado na literatura vou colocar vou colocar só um aqui tá vou colocar aqui primeiro assim ó imagina que esse sinal de eletroografia ele vai ter no eixo ele vai ter valores positivos e negativos tá eu vou pegar esse sinal aqui e vou retificar na parte negativa vou multiplicar por menos 1 verificar todo positivo tudo bem então eu peguei esse sinal que tinha valores positivos e negativos agora eu vou ter só valores positivos 0 valores positivos 0 pronto aí tem diferentes formas de analisar isso os caras vêm mostrar essa tarde né vamos pegar aqui uma visualização vamos fazer experimentos móveis que a gente fez lá da forma que a gente tem pra poder visualizar esse dado aqui tá então já fiz a minha filtragem então tinha sinal bruto retifiquei e solizei aquela curva tá bom beleza eu prego o acessamento perguntei posso utilizar parte daqueles comandos aprendidos lá pro filtro butterwolf de passa baixa com o filtro de passa banda que lembra que era biografia passa banda né em termos de excepção do matilato vocês acham que vai mudar muito olha aqui olha no filtro n igual a 4 mas aqui não mudou o que mudou agora tem que especificar ao invés de uma frequência só de corte antes era 15 hertz ou 10 hertz agora vai se publicar duas frequências aí no matilato eu coloco isso em colchete de seguretinha pra falar pra ele quais são as frequências de corte tudo bem? e separado isso não precisa botar ponto não 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 vamos nem separado assim bonitinho pode botar aqui ok terceiro item de comando estou calculando os coeficientes do filtro BIA entre o coxete aqui precisa gravir tá bumper vai chamar o filtro para ter o outro ordem tá lá WN agora aqui ó aqui ficou errado na digitação tá WN é 5N você pode entrar dois valores ao invés de um a única coisa que mudou comparado ao filtro que passa a baixa é que agora a minha entrada é do WN tem dois valores ao invés de um só e aqui o comando muda BNPASS passa a banda então coloco para o MATLAB entre aspas aspas simples qual que é o filtro não é o LOWPASS é BNPASS pronto pego meu dado de aeropigrafia tem que precisar para o dado ser filtrado aqui agora filtro filtro de novo B A data pronto então dado bruto dada o que é mesmo dado bruto aí a eficiência do filtro aí a gente cria um filtro passa a banda no MATLAB o que que é bom não sei a opinião do Carlos em relação a isso mas eu particularmente lá no laboratório que eu me engano que a gente tem um só chamado Daisy Lab primo pobre do Labvil qual que é a vantagem desses softwares em relação ao MATLAB a vantagem é que a gente chama de programação orientada a objetos então pego um sinal lá de aeropigrafia eu criei uma caixinha aí tem uma outra caixinha lá que é de filtro tá certo? então vou criando caixinhas que facilitam a minha vida opa não ao invés de escrever comandos com o MATLAB eu tenho caixinhas específicas que fazem determinadas funções facilita muito a vida do aluno grande problema nesses dois softwares aqui quando você vai em opção de filtro eu lembro que eu estou trabalhando com data de aeropigrafia qual que é o filtro? passa a banda ele não tem opção de filtro passa a banda ele vai ter uma grande caixinha quando você clica ele vai virar assim a banda você pode mudar a ordem só que ele vai ter passa baixa passa alta e norte ele não tem um passa nada aí quem tem esses softwares o que o pessoal faz? aquilo que eu mencionei pareceu não façam isso eles fazem isso aqui eles aplicam dois filtros um passa baixo e depois um passa alto certo? então por isso a gente insiste tanto seja no MATLAB ou no Python enfim utilizem softwares por mais que dê entre aspas um trabalhinho para construir o filtro salvou a rotina ela acabou você sabe o que você está fazendo diferente daqui você entrega uma caixa preta e fala assim qual o comando que ele está fazendo para rodar esse filtro não sei só quem fez o software ele vai saber tá? então cuidado com as facilidades presida eu acho que da parte de filtro você vê se tem mais água boa e a lote Carlos não sei se vai dar sobre a posição que você vai falar então tinha algum jeito de filtrar mas não sei se alguém faz ainda mas entra um espectro de frequência e tirar a banda e fazer a reprodução sim é como a gente vai falar de frequência ainda aí eu não quis entrar muito detalhe de banda transformada porque a gente vai falar dessa parte ainda amanhã é isso eu não coloquei aqui não não aprofundei muito nessa questão aqui eu citei da retificação de novo numa tila extremamente simples tinha um sinal que era positivo e negativo como é que eu pego um valor absoluto aí ele definiu uma nova variável que eu chamo de NG absoluto é igual a ABS ele está falando assim pega só os valores absolutos do sinal ok é isso que eu estou fazendo valor absoluto do meu sinal original bem depois eu calculo o envelope que é isso que eu fiz aqui como é que vai ser calculado esse tipo de fio de novo fio de 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 fio e agora a entrada é o que muda antes era o sinal de eletro-meografia bruto agora é o valor absoluto ou seja o valor retificado desse sinal eletro-meográfico tudo bem aí eu vou gerar essa nova variável aqui vocês podem dar o nome que vocês quiserem tá gente eu chamei isso para facilitar outro parâmetro que eu posso extrair do sinal eletro-meográfico integral por isso que tá o izinho aqui ó i-m-g integral no computador falando de derivada mais cedo né alguém sabe o integral é o sinal simples assim vou fazer um salto vou fazer um salto mas eu tô fazendo um salto sobre a plataforma de força tá eu vou ter esse dado aqui ó força no tempo salto enquanto é movimento tudo bem pergunto pra vocês o que que do ponto de vista americano é essa área não não a área que é todo o nosso salto é vocês concordam comigo que essa área aqui representa a força aplicada e o tempo de aplicação dessa força sim obrigado impulso eu tenho quantidade né então tem uma variável mecânica chamada impulso que é a área a gente chama de área mas o nome correto deveria ser se a gente for lá nas aulas de cálculo integral então sempre que eu pensar em área eu tô pensando na integral dessa curva aqui tá o que que é importante definir o impulso no salto quanto maior o impulso maior vai ser o seu desempenho né teorema que por esse momento mostra aí são pessoas mais fortes que geram maiores níveis de impulso o impulso define tecnicamente o desempenho tá como André sim ó o impulso quantidade de movimento né o impulso causa uma modificação de velocidade de qualquer pouco um pouco de massa aí e meio tudo bem então inicialmente no teste de Sals eu tô com a plataforma de velocidade inicial é zero eu quero determinar por esse teorema aqui qual que é a velocidade saída do centro de massa quando eu vou ter colar aqui ó ok eu aplico esse teorema de equidade aqui na plataforma coloco um cursor aqui um cursor aqui a André gerou 300 N segundo de impulso eu sei a massa do André sei aí eu baixo a velocidade saída tem a velocidade saída altura de salto tem a velocidade saída ao quadrado o 2G então pra quem utiliza lá o monitoramento da carga de treinamento tá na moda hoje né avaliar a recuperação dos atletas então pelo atleta eu vou avaliar no início da semana atleta de futebol chegou lá no clube filho vai fazer três saltos aqui pra mim aí o que faz tá o impulso gerado foi tanto recuperou no final de semana recuperou aí eu meço ao longo da semana na sexta-feira ele vai mais saltos de novo aí eu vou fazendo esse acompanhamento esse monitoramento tá voltando aqui pro sinal eletrográfico tá falando de integral integral área certo então se eu pegasse esse aqui agora eu vou acumular energia do sinal mais energia maior a área é um parâmetro que eu posso extrair o meu dado de eletrográfico numericamente como é que eu faço pra extrair essa área aqui aí você observou bem o que o computador faz é aproximar essa curva aqui ó por retâmbulozinhos certo então por isso que tem esse comando lá no MATLAQ chamado contrapsi é regra pra pesoidal né então aproximação numérica eu quero estimar uma área que eu não conheço como é que eu faço isso do ponto de vista computacional eu pego áreas conhecidas áreas de retâmbulo que eu conheço certo e aplico esse comando pra descobrir qual que é o valor da integral do sinal eletrográfico tá então simples assim de novo tem confusão vamos lá ver se vocês estão botando já tá acabando aí vocês vão almoçar vem cá então o sinal eletrográfico primeiro comando aqui o que eu fiz eu peguei o valor absoluto porque o sinal eletrográfico tá positivo e negativo não me interessa negativo senão vai dar zero aí eu peguei e deixei tudo positivo apliquei o ADS ADS é valor absoluto e sim o meu sinal original beleza pegou o valor absoluto pra tudo positivo agora eu quero fazer o relógio linear nessa estabilização segunda linha de comando é um filtro que eu tô fazendo tudo bem os coeficientes do filtro e o valor do sinal eletrográfico em termos absolutos positivos agora eu vou extrair uma variável uma informação do meu dado muito utilizada na literatura que é integral eletrográfico como é que eu faço a integral com o TREPS ou seja eu vou chegar aqui nesse eletrográfico deixa eu usar um zoom aqui como se eu chegasse aqui e aproximasse isso aqui projetando pra calcular essa ordem de integral tá então faço a integral do sinal que já tá definida aqui em cima o filtro ok e aqui vou só multiplicar esse volume pela frequência pra definir qual que eu faço aqui qual que eu tenho que qual que é a largura desse retângulo fica 1 sobre a frequência nosso delta T se eu adquirir uma frequência de 1.000 hertz lembra lá do sinal do cardeograma qual que eu tenho de intervalo temporal 1 sobre 1.000 vai dar 1 sobre 1.000 0,001 eu tô falando que a base desse retângulo aqui quantos retângulos que eu botei a distância entre ele 0,001 tudo bem é o primeiro contato eu sei vai ficar agradável é assim ah qual que era a ideia aqui mostrar que não é nada de outro mundo certo quem que precisa entender da matemática de calcular como é que é como são gerados esses 800 aqui isso foi definido lá em 1800 e bolinha não vai mudar engenharia é bonito por causa disso matemática vai estar lá vai funcionar sempre você tem que confiar no foguinho na turma lá que fez os caras são bons você tem que saber aplicar isso no meu contexto nos meus dados e interpretar essa informação depois é isso que você precisa em dois dias aqui vocês vão sair expert em desenvolver contas matemáticas para tratar dados certo agora aplicar esse matilar reforça a minha sugestão o dia que tiver disponível vem aqui no laboratório coleta um dado ali no caso ou o que for vou brincar um pouquinho tem que brincar aprender ser divertido né quer dizer que é chato que eu falo três horas não dá sono presida acho que era isso podemos abrir para perguntas sim sim bom o pessoal que está acompanhando online pode mandar perguntas aqui no chat mentalmente se quiser falar sua pergunta aí também nos avise que acho que a gente tem que liberar alguma coisa assim pode ser e o pessoal que está aqui também né dúvida eu tenho uma primeira pergunta dúvida André que talvez não sei talvez seja dúvida de alguém também que esteja assistindo falou lá na amostragem então assim a gente tem que ter a taxa amostragem adequada para que eu consiga de fato ver o fenômeno que está acontecendo e não algo distorcido o risco de ver algo um pouco distorcido sempre vai existir pelo ruído por erro sistemático enfim o mais fidedigno possível e aí para a gente definir então qual que é a taxa amostragem que eu devo usar o que vocês fazem ou rendir você tem literatura com vários estudos parecidos com o de vocês então quando o Matias vai fazer a análise do copy ele não fica fazendo os cálculos ele vê lá o artigo que o André mostrou ele vê é 100 hertz ok 100 hertz está suficiente vai analisar o impacto com salto da corrida enfim com a forma de força ah 1.200 2.000 ok mas para chegar nesse valor teve que se conhecer qual era a frequência máxima do sinal tá bem aí vem a minha pergunta para mim conhecer a frequência máxima do sinal eu preciso medir a frequência do sinal para mim medir a frequência do sinal eu preciso definir uma frequência de amostragem desse sinal então a questão é como que eu vou saber a frequência máxima do meu movimento se eu não tiver nada de informação prévia e aí depois eu tenho uma pergunta já aqui sobre a integral tá bom desculpa deixa eu clicar eu tenho que fazer no zoom aqui dele não tem como falar respondendo essa pergunta Felipe a gente não está na questão do formir aí eu vou te colocar outra pergunta que tem relacionado a taxa de amostragem também porque daqui a pouco se cabe na explicação já pode responder a pergunta é quando temos taxas de amostragem baixa para um fenômeno de alta velocidade é possível fazer uma duplicação do sinal afim de uma maior frequência de amostragem e se sim se gera muito erro tá vamos começar pela ótima tá eu já me recordei aqui do que eu falei mais cedo é assim imagina lá o topo de EPS 5 amostras por segundo o que a empresa faz para te vender ela fala assim não adquira 15 Hz mas quem não sabe para não adquirir o que que estão fazendo eles estão introduzindo pontos fazem uma interpolação no sinal então eu coletei a 5 Hz e inseri informação aqui mas eu não medir essa informação vocês concordam? eu não medir eu estou criando uma difícil matemática que é uma interpolação para falar que o dado entrega 15 Hz certo? então assim isso não resolve o problema de detectar ações de alta intensidade lá no futebol não resolve tanto que a probabilidade é muito baixa certo? eu deveria efetivamente você entende bem a pergunta que foi feita né? aumentar a frequência de aquisição do meio de equipamento que é um gargalo no caso do EPS o pessoal não consegue já evoluiu muito saiu de 1 Hz para 5 Hz nos últimos 15 anos mas ainda a frequência é baixa tá? eles criavam um artifício matemático que é criar mais pontos nessa curva mas isso não faz com que eu consiga esse é pós-processamento sem pensar assim o GPS falar de novo 1 2 3 4 5 isso é a frequência que ele adquire nesse tempo se meu atleta faz um movimento com uma mudança de direção ou um salto que eu quero medir um impacto entre o intervalo 1 e o intervalo 2 ele não vai medir ah André mas depois ele apresenta ao invés de 5 pontos ele apresenta 15 pode apresentar mil eu vou ter mil pontos lindos maravilhosos só que a informação não foi capturada ficou claro agora não é só sim aí a pergunta do Felipe agora sem querer entrar muito no tempo que vai ser rodado você vai falar hoje ou amanhã Carlos? hoje tem frequência não né? amanhã só que ó como a gente mostrou lá o sinal do domínio do tempo imagina pensando na situação que a gente tinha um sinal que a gente não conhecia a origem não tinha literatura pra falar assim qual que é a frequência e a ocorrência desse sinal você imagina a seguinte situação analisei um movimento qualquer e eu não tenho a frequência eu não conheço a frequência máxima desse sinal vou aplicar transformar de Fourier ou o Magilab tem o toolbox que faz isso pra gente então precisa sofrer com isso também e ele vai identificar pra você quando é um sinal simples assim você tem só um componente de frequência quando eu tenho sinais reais biológicos eu vou ter um sinal obviamente mais complexo com o índice e aí eu vou ter o que a gente chama de PSD análise espectral do sinal então eu vou ter a frequência média e mediana desse sinal geralmente elas não convergem mas só pra vir didáticos então qual que é a frequência média ou mediana desse sinal e daqui eu extraio a informação frequência máxima né a informação que me interessa pra depois reconstruir esse sinal que a gente vai falar amanhã definir o espécie de potência achei a frequência máxima defino a frequência de mostragem baseada no galinho de maigas reconstruo meu sinal mas reconstruo o sinal fazendo a transformada é o slide inicial da aula queria de voltar pra isso acho que vai ser mais fácil slide de abertura deixa eu ver aqui qual que é a função desse gráfico aqui tinha um sinal no tempo apliquei a transformada de porrinha e identifiquei os componentes de frequência aqui a brincadeira era assim além de identificar os componentes de frequência e tirar as frequências em respeito de alta frequência ou seja o ídolo essa porrinha aqui matei o ídolo agora eu reconstruo o sinal que é transformada no verso de porrinha a partir do sinal das frequências identificadas então se eu identifico todas as frequências presentes no meu sinal e utilizo o teorema de Nyquist de forma adequada a matemática me garante que ao fazer a transformada inversa de porrinha ou seja sair do ambiente de frequência e voltar do ambiente do tempo eu consigo reconstruir o meu sinal pra ilustrar isso bem rápido o sinal tem 5 réps é o sinal em cinza aqui tá aí eu amostrei esse sinal em diferentes frequências a frequência do meu sinal 5 réps amostrei 5.5 11 19 48 pergunto pra vocês qual a frequência vocês utilizariam pra reconstruir o sinal frequência de amostragem de amostragem de amostragem de amostragem